Olha, agora há pouco foi registrado um acidente envolvendo quatro veículos na ponte da Primavera que liga as zonas norte e leste de Teresina. Segundo informações repassadas pela Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, CEPTRAN, são três carros e uma moto. E não há informações sobre a gravidade dos feridos. Nas fotos é possível ver um veículo de um mototaxista no chão. Mais informações no cidadeverde.com durante o dia de hoje e também ao meio-dia no Jornal do Piauí.